Engraço, pelo amor de Deus, cara. Não, não tem como, mano. Pelo amor de Deus. Pô, a parada que eu ia perguntar pra você, Thiago, qual que foi a brisa de, tipo, você teve que virar responsável cedo, né? Como assim você disse? De ter uma responsável cedo, tipo, fala das coisas mais simples, que é pegar um busão, chegar em casa, tá ligado? Tipo assim, agora, hoje, você deve ganhar uma grana, que você deve ajudar a sua família, tipo, você virou responsável cedo, porque eu fico imaginando, se eu tivesse a sua idade ganhando uma graninha já, eu acho que ia tá meio doido. Não, o Mítico eu tenho certeza, eu não sei. Eu tava comendo gente pra caralho. Não, mas isso não é problema, eu acho que o problema é você não fazer futuro. É, você não se planejar, né? Esse é o problema, né? Não tem problema, você quer sair por aí transando? É voada, filho, esquece. Quer fazer seus bagulhos? Faz. Mas eu acho, eu falo assim, não se planejar de, tipo assim, não pensar no amanhã, você teve que virar responsável um pouco mais cedo, né? Não, com certeza, Lé, que a responsável, querendo ou não, ela bate na porta, né? Tipo, junto com o hype, pá, junto com tudo assim, querendo ou não é uma consequência, mas é o que eu te falei, eu tenho a minha família muito próxima a mim. Então, tipo, até nessa parte, porra, de amadurecer, eles tão ali junto comigo, tão me ajudando, tão me apoiando ali, conforme a responsa vem vindo, eles tão junto comigo. Então essa é a parada, mano, tá ligado? A responsa bateu sim na porta, a gente tem que amadurecer um pouco mais cedo, querendo ou não, mas eu sempre tive um suporte, então essa parte pra mim foi muito tranquilo. Bota fé? Bota, porque eu fico pensando que eu acho que a parte mais difícil comigo, não é que eu tô falando assim, nossa, tô ganhando rios de dinheiro, mas eu ganho mais do que eu ganhava na época que eu trabalhava normal. E, tipo, eu falo assim, cara, acho que uma das partes mais difíceis é administrar a grana. Administrar, mano. Ainda mais pra eu agora que sou independente, pá, vai gastar ali com clipe, vai gastar com produção, mano, é mó loucura. Tipo, você já tem que ter esse pensamento. É você que toca tudo? De administrar, é, praticamente eu, mano. Caralho, porque, mano, você sentar, eu falo assim, beleza, tem tanto, essa fatia é pra cá, essa aqui é pra cá, isso aqui tem que ficar, porque eu sou assim, né, eu sempre deixo uma reserva na minha conta. Sim. Eu estipulo um teto que tem que ter lá. Se vai chegando perto disso, eu já me imagino sem dinheiro, tá ligado? Eu falo, não, tem que ter aquilo, esse aqui eu posso gastar com isso, essa conta aqui é separada. Caralho, às vezes eu sento e cá você fica no maior confusão. Não, você fica no maior confusão total, isso acontece comigo pra caralho, eu também tenho que fazer essas paradas aí de, porra, você pegar ali, fazer a planilha de quanto você tem, quanto que você vai gastar no clipe, na produção, quanto que vai sobrar pra você ficar no final do mês tranquilo. Então, porra, é mó loucura, a mente fica na maior confusão, mas a gente vai caminhando, vai achando um jeito da parada acontecer. E por enquanto tá dando tudo certo, graças a Deus. Não, a gente vai continuar dando, se Deus quiser vai abençoar ainda mais e dia 19 tem que... Dia 19 tem lançamento no meu canal, hein, família. É lendas, né? É lendas o nome. Eu vi que você... Caralho, você falou em algum lugar, você foi no seu Instagram? É... Sobre o lançamento? Isso, eu falei no meu Insta, eu já postei vários bagulhos lá no feed, já lancei um teaser. E vou até falar um pouco da ideia desse clipe. Não só desse clipe, eu fiz mais do que um, tipo... Eu juntei com a minha equipe nessa quarentena, no finalzinho do ano passado, e a gente saiu viajando, nós foi pro Rio de Janeiro, foi pro Rio Grande do Sul, veio aqui pra São Paulo, enfim, fomos pra vários estados. Trilhou. Trilhamos e fizemos vários clipes na loucura. Pegamos assim, pegamos e fizemos vários clipes da vivência em si mesmo, o Lendas que sai agora é uma parte dessa vivência. É a gente indo pra... É como se fosse um make-off das viagens? Tipo isso, tipo isso. É a gente em São Paulo, depois a gente indo pro Rio, e depois a gente indo pra Floripa. E aí, tipo, mano, pega a viagem, pega nós no aeroporto, pega a gente em estúdio, tipo, porra. Pega o lifestyle mesmo, é isso que a gente tentou passar pro clipe, tipo, a parada é que a gente realmente... E aí, tipo, a gente ainda tentou passar pra lá. Pega o alaço. Querida.